Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, voltamos aqui com o nosso coelhinho galera, o Pretty Odd Bunny no capítulo 2 galera Esse aqui é o segundo vídeo que eu tô fazendo no capítulo 2 né, vamos fazer a continuação então pessoal Tá aqui galera, chegamos numa fase nova ó, lembrando que esse aqui é no subterrâneo né Ó, dá pra entrar aqui e eu saio aqui desse lado, mas daí não tem nada, eu fiquei preso Tá aqui, ó tem uma pilha ali em cima e um coelhinho aqui querendo me pegar ó, pera aí Não, só aguarda Agora vai, vai, entra aqui, nossa foi por pouco, quase que eu não consegui Agora vem pra esse lado, não, eu achei que dava pra passar por baixo, eu não percebi que ele alternava Tá, mas eu entendi já, esse aqui tem o que aqui? Beleza, era só pra sair no alto pra eu encostar na cenoura né Lembrando galera, que esse coelho aqui tem alergia a cenoura, por isso que eu encostei nela ali e acabei morrendo Não dá pra descer aqui? Não dá pra descer aqui Deixa eu descer aqui ó Pra aquele lado parece que não tem nada né, e pra cá Ah galera, tem um porquinho aqui ó Opa, não, ah galera parece que o jogo virou, antes era a gente que atacava os porcos né, agora esses aqui é que me atacam galera, vamos voltar lá embaixo, pera aí Aquelas baterias que eu tô pegando ali, eu vou fazer alguma coisa com elas depois né Aqui tem que ser um esqueminha rápido né, deixa ele chegar bem perto Não, ah tem que entrar muito rápido ali Eu vou fazer uma tentativa aqui ó, quando ele estiver bem perto de mim aqui, eu vou tentar voltar lá pro outro lado Pera aí Ó aqui ó, passa abaixadinho, porque eu já vou sair perto da bateria ali né Ó eu acho que a bateria é por aqui Não, vem aqui Quase galera, quase que eu morri Tá, deixa eu tentar entender Pra esse lado aqui eu não consegui vir ainda né Então espera Passou, foi Subiu e foi Agora aqui Tem bateria também Ok Beleza Agora, pra onde é que nós vamos? Vamos pra cá Não, pra cá não dá pra ir ó Pra cá não tem como não, vamos subir então Não Mas pra baixo também não dá pra ir Se eu for nesse aqui Ah, eu acho que é por aqui pessoal, beleza Vamos esperar ele voltar e eu vou pegar aquela bateria ali ó Eu vou ter quantas no total? Acho que eu peguei duas já né Beleza Agora Esse aqui eu já entrei? Ah, aqui eu já entrei E esse segundo aqui? Deixa eu ver esse aqui Ah, saí num lugar diferente ó Você encontrou as três baterias, obrigado Ah, beleza galera Conseguimos Eram as três baterias que eu tinha que pegar e depois vir nessa porta né Tá, tem um porquinho ali em cima Vai apostar a corrida comigo né Vamos ver o que é mais rápido então Ele tá apostando a corrida comigo galera Não Eu consegui cair, não acredito Vai, só vai Ele é rápido galera Ok, consegui Abaixa Quando eu abaixo eu fico lento Ai, ai, ai Tinha uma cenoura no chão Vai Beleza Tomar cuidado com a cenoura ali Abaixou Pulou, abaixou Pulou, abaixou Nossa, agora eu fiquei bem lento Tô achando que ele vai me alcançar né Nossa, ai Ah, eu levantei antes Vem porquinho Vamos ver se é bom mesmo Vamos ver se é rápido mesmo Eu tô com cartaz de procurado pra todo lugar galera Tão atrás do coelhinho mesmo ó Eu vou deixar pra levantar bem quando for seguro Porque senão É capaz de encostar na cenoura né Ó, mas ele vai me passar aqui nessa parte Eu tenho que voltar a ganhar Eita, vou pegar uma moeda lá em cima Ah, aqui ele desce ó Ah, eu não vou voltar a pegar aquela moeda coisa nenhuma Vou passar essa fase aqui antes que eu morra Ah, beleza Agora não tem iluminação suficiente né Vai pra cá eu acho Um porquinho galera Um porquinho aqui Não desce Beleza Não Tem que andar muito lento Porque você não sabe o que vai ter na tua frente né Não tem luz Ó, aqui Devagar, bem devagar Ué Não era pra ali não Tá, mas se não é pra ali Pra onde é que eu vou Vou descer Não, desce Tinha que ter sido mais rápido ali Mas não tem problema Agora eu já sei o que eu tenho que fazer pelo menos né Ó, vem pra cá e Desceu Não Tinha mais um Tinha mais um me esperando Eles formam um time galera Tem um monte de porquinho ali ó Tá, já sabemos que é assim ó Quando eu descer aqui Eu já pulo Isso Boa Peraí Isso, agora vai pra cá né Não, mas parece que tem mais um porco ali Ali ó Tem mais um porco ali Eu não vou então Tá, tô achando que eu Tá, vou pegar embalo E foi Não era pra cá Tá difícil essa fase pessoal Essa fase aqui tá me enganando bastante Desceu Pulou Agora nós vamos Pra cá Eu acho Ah, eu vou por baixo aqui mesmo ó Moedinha tava limpo Coelhinho dá rápido Agora cuidado aqui com as cenouras né Que tão aqui embaixo Que medo Ah, beleza Passei galera Não era tão difícil assim Depois que você vai aprendendo né Daí fica mais fácil Ah, tem um negócio aqui ó De Interessante Tem uma esteira Ah, mas a esteira tá me empurrando E tem um negocinho aqui de cenoura Olha que interessante Suco de cenoura Tá, mas tem que ir por cima mesmo Mano O que que eu tenho que fazer aqui? Será que eu consigo dar um pulo mais alto aqui? Ah, eu me escondo Atrás do cristal ó Boa Dá pra ir por aqui né Nossa Eu não acredito que eu encostei Eu queria saber se aquelas torneirinhas ali Dava pra eu encostar nelas Mexia nelas Espera aqui ó Espera o policial coelho voltar Aí a gente vem pra cá Eu quero ir nas torneirinhas ali pessoal Não, não dá pra interagir com elas Coisa nenhuma Então volta Tem que subir mesmo Aí, beleza Tá indo bem Bem mal né Volta, volta Calma Tem que prestar atenção Que ali em cima tem um outro Ó Aqui ó Esse coelhinho ó Beleza Aqui vai ser fácil Não, não É sério isso É sério isso Ele fica parado o tempo todo olhando pra frente Aí quando eu venho ele me pega Agora eu vou conseguir hein Vem pra cá Beleza Espera ele voltar Ufa Consegui voltar naquele ponto lá que eu tinha morrido Aí meu querido Você acha que vai me enganar agora? Você não vai me enganar não Não vai mesmo Passei Vai devagar Vai com calma Tô achando que eu vou passar de fase Vou passar Ficou com a moedinha pra trás Ele ficou Mas não tem problema Aí pessoal Chegamos numa próxima fase aqui ó Opa Tá caindo cenoura pra todo lado Passei por baixo Eita nois Ih, eu vou ficar preso Quase fiquei preso Tem que ir pulando aqui sobre ela as cenouras ó Beleza, passei Agora Deixa eu pensar Se eu descer Onde é que eu vou parar ali ó Com esse Teleporte Ah, só pra vir aqui Ok Nada demais né Beleza Beleza Olha isso galera Olha isso Beleza Passei A vontade de descer ali pra explorar Vou ver o que tem ali embaixo Mas eu acho que não é uma boa ideia não Tem que dar uns pulos bem longos aqui Porque se ele encostar na cenoura já era Beleza galera Conseguimos passar mais uma fase Essa até que não foi muito difícil não Pessoal, nós chegamos aqui Deixa eu ver que fase que é essa aqui Olha o tanto de fase que a gente já passou A gente tá na fase 39 Vai ser a próxima né 39 Mas eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Pessoal, espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi o Pretty Odd Bunny No capítulo 2 Se gostaram já sabe né Pessoal, não esqueçam de deixar o seu joinha Beleza Compartilha aí com seus amigos Nas redes sociais E coloca nos comentários Pessoal Se vocês querem ver o final Do capítulo aqui no canal Beleza Então até o próximo vídeo Fala galera Tchau, tchau Tchau